E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal NoBrasilGames, o canal do maior nobre brasileiro. Estamos com mais um vídeo do nosso guia de platina do Armory Core 6. Desta vez nós iremos atrás do ranking S da missão Investigue a cidade flutuante desabitada, missão alternativa. No vídeo anterior nós fizemos uma missão semelhante. No final nós tivemos que derrotar uma grande nave. Agora essa missão é a versão alternativa. Significa que no final, ao invés de ter que abater a grande nave, nós teremos que destruir um mecha. E ele é bem rápido e ele ainda solta um fogo no chão assim que fica dando um dano contínuo. Então temos que tomar cuidado. Esse início é semelhante à missão anterior. Evite os drones, não passe perto porque eles estão carregando bombas. Senão você vai ficar tomando dano desnecessário. Procura sempre usar o impulso. Evite passar perto de inimigos. Um drone já apareceu ali em cima, então a gente vai só acelerar para ignorar ele. Vamos apenas atrás do nosso objetivo, que são essas máquinas aqui, no qual você tem que apertar triângulo para interagir. Alguns inimigos vão se aproximar. Tente não passar perto. Não precisa de entrar em conflito com eles. Vamos evitar perder tempo, porque essa missão aqui, a prioridade também é velocidade. Não é nem tanto a questão do dano que você toma. Você pode até tomar bastante dano. Mas nós temos que ser bem rápidos na conclusão dessa missão. Então, siga o mesmo trajeto que eu estou fazendo. Nós iremos encontrar aqui, ó, este mecha no chão. Assim que você interagir com ele, vai aparecer três inimigos invisíveis. Descarrega o seu canhão elétrico, para a gente já conseguir destruí-los rapidamente. Eu acabei errando, porque o mecha passou por detrás ali do prédio. Pronto, o primeiro já foi. Agora só falta mais dois. O legal é que eu usei o canhão elétrico. O outro estava passando perto, então tomou um pouquinho de dano na postura. Então, falta apenas finalizar ele com o canhão elétrico. E pronto, conseguimos derrotar. Aqui, ó, acabou aparecendo um drone, pode ignorar ele. Ou seja, no caminho, eu passei perto de algum drone e ele se atraiu. Então, assim, tem que tomar cuidado de você não ficar perambulando, fazendo zigue-zague nas missões. Porque você pode atrair a atenção de vários inimigos e eles vão te seguir. Assim que você interagir aqui com esta última máquina, vai aparecer aquela nave gigantesca que derrotamos na missão passada. Porém, de cima dele vai vir um mecha. E aí, esse mecha é o nosso inimigo. Quando nós estávamos na campanha, eu até recomendei que vocês ficassem aqui em cima, atraindo a atenção dele. Mas como que a nossa prioridade de velocidade não dá para ficar esperando ele? Nós temos que ir atrás dele bem rápido. Não é à toa que eu até coloquei esse canhão elétrico, porque ele é bom. Eu troquei pelo lança-míssel. Então, façam mesmo. Eu fiquei até aguardando um pouquinho, mas ele não veio. Eu falei, ó, quer saber? Então, deixa eu descer para poder enfrentar ele lá embaixo. Eu já consegui localizar. Lembrando que se você ficar meio perdido, não identificar onde o seu inimigo está, você pode apertar para baixo. Que ele vai fazer meio que aquela visão sonar, né? Que identifica os inimigos que estão atrás de objetos. Então, aqui é só vocês seguirem ele. Infelizmente, não dá para poder planar muito, né? Porque tem pontes em cima da gente. Então, tem que tomar cuidado aí com essa chama, né? Que ele solta, ele coloca umas granadas aí no chão, que acaba pegando fogo e fica te dando um dano contínuo. Então, tome cuidado com isso. Tirando, e é isso, você apenas tem que tomar cuidado com a lâmina que ele tem no braço esquerdo, que é uma luta corpo a corpo. E aí, é só você descarregar o seu canhão elétrico e procurar sempre finalizar com a xótiga. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Continue acompanhando a nossa saga do Guia de Platina. Um grande abraço para vocês. Falou, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.